Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1, seja bem-vindo, vamos aí para mais um vídeo de circuito novo no Fórmula 1 2020, no circuito do Vietnã, tão esperado o circuito que fecha a temporada. Antes de mais nada, vamos à abertura do canal, deixa o like e se inscreva para saber mais novidades sobre o jogo, principalmente você que é iniciante. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Para pegar e chegar com tudo nessa temporada de sprint que nós vamos ter nessa temporada de 2020, circuito fecha a temporada. Eu particularmente já posso falar para vocês sempre esse circuito, que é um circuito onde lembra muito Valência, um pouco da Rússia, tem características similares aí talvez a Malásia, lembra até um pouquinho Long Beach, quem andou já de jogos de Fórmula Indy lembra um pouquinho de Long Beach. E mais em cima da estrutura da FIU, o engenheiro que projetou esse circuito aí foi o mesmo da Malásia, que não é um circuito de rua como esse, tem um pouquinho de Rússia aí também né. Chegando ali, ultrapassando os 300 por hora nessa longa reta. O carro da Ferrari não está finalizado, como você vê ali no título acima, esse vídeo é um vídeo disponibilizado pela Codemaster. O Codemaster, como preferir ele. Feito ali em segunda. E aí finalizando a volta. Entrada do pitch muito parecida com a do Canadá ali à esquerda. É um circuito que tem essa abertura aí, próximo ali é um estádio, ele tem umas espécies de rotatórias muito parecidas também com a Rússia, um pouquinho menores, umas praças né. Pra você fazer o contorno lá, duas ali ainda no final ali, ou melhor, quase no final do setor 1 e depois na metade do setor 2. Tem duas zonas de DRS no final da volta e também no início ali, não temos o DRS na parte mais veloz do circuito, ali tem uma curva semelhante à da Rússia, é uma reta curva, vamos dizer assim. São 23 curvas nesse circuito que vai ser muito complicado de fazer, mas eu acho muito desafiador, vai variar bastante a possibilidade de setup. Vamos devagarinho nesse vídeo agora acompanhar essa volta que é feita muito provavelmente aí pelo Charles Leclerc. Os pilotos estão ajudando muito no desenvolvimento do jogo. As zebras são baixas, muito parecidas também com o circuito lá de Sochi na Rússia. Veja como as curvas vão precisar que o piloto faça uma tangência diferenciada pra conseguir ganhar velocidade em outros trechos da pista, mais velozes. Então fazer aquela curva mais aberta, eu não gosto de curvas assim, principalmente no controle, no volante. É mais gostoso de fazer essas curvas. Vamos poder usar um carro razoavelmente baixo. As zebras não são tão altas como as de Singapura. Se vocês observarem ali, não são muito altas. E sinceramente o que me preocupa nesse circuito são as partidas online, que é onde eu mais jogo. Então, realmente, guarde-rei ali do lado, como no Singapura, você vai sofrer um pouquinho. Mas não vai sofrer como Singapura em temperaturas de pneus. Eu acho que a temperatura de pneu aí nesse circuito, circuito novo, projetado aí, já anunciado em 2018, esse circuito provavelmente não vai ser um circuito que exija tanto dos pneus em termos de temperatura. Você tem longas retas, haverá um resfriamento desse pneu, que também pode ser perigoso pra aderência. Mas ele é muito interessante que, embora tenha esses muros ali próximos, você consegue uma pista razoa relativamente larga, né? Então vai dar pra disputar posição, vai dar pra respeitar o oponente adversário. Esse carro da Ferrari, como eu disse já no meio do vídeo, ele não está ainda finalizado. Deve ocorrer algumas mudanças. Claro que envolve o patrocinador dos carros que devem entrar aí. Mas é aí que você vai ter que buscar o máximo próximo do muro pra poder pegar ali mais aerodinâmica. Com relação ao setup, acho que vai variar bastante. Muitos pilotos vão optar pra aproveitar essas retas, outros pilotos vão aproveitar as curvas. Não vai exigir tanto downforce no circuito, a não ser pelos S's ali, já na parte do meio pro fim da volta. Esse cotovelo aí que vai ser muito tenso, embora não é no início da volta. Passando o vídeo devagarinho, gente, pra ver cada detalhe aí, patrocinador. Assistir com certeza deve ser muito legal. Olha só essa torcida ali, imagina ali a torcida pro Verstappi ali, laranja. Fica muito interessante ali, pelo menos a parte de torcida, o jogo em Ultra HD também está muito bonito. Estamos vendo em câmera lenta esse som mais turvo aí do ronco do motor. Tá parecendo até o carro de Gran Turismo, mas é que nós estamos vendo aí em câmera lenta pra ver cada detalhe. Como eu falei da entrada do pitch, ela vai ficar do lado esquerdo, então o carro vai vir embalado, vai ter que ter o controle ali no limitador. Tem muito cuidado, treinar essa entrada de pitch, que vai ser parecida com a do Canadá, que é uma das entradas de pitch mais perigosas, pelo menos no virtual, né? Os pilotos com certeza tem mais cautela ali ao de entrar. Tão perigosas por bater, mas é por causa da frenagem forte. Às vezes você tá disputando posição naquela reta oposta, na última reta da chinquene ali do terceiro setor do Canadá. Eu gosto muito dos circuitos de rua, eles são muito desafiadores e tá aí, a volta sendo concluída, passando pelo paddock. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Deixa um like aí nesse circuito que vai ser muito desafiador e só vai aparecer no final da temporada da F1. Então, quer dizer, vai gerar muita ansiedade entre a gente. Vamos jogar muito esse circuito antes e eu espero que vocês possam usufruir bastante aí a partir do dia 10 de julho sobre as novidades desse circuito. Lembrando daquela sequência de S que vai ser muito legal de fazer também. Parecido, um pouquinho parecido com os Estados Unidos, um pouco menos acentuada e diferente para o circuito ser plano. Um grande abraço a todos. Deixa o seu like, compartilha aí para o seu amigo essa análise um pouco técnica e um pouco também de fã, um pouco de gente que tá ansioso para receber o novo Fórmula 1 2020. Um grande abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho